Vitor, boa tarde. Boa. Falar sobre o seu pênalti. Na transmissão, o narrador quase que não narra o gol de tão rápido que foi a decisão ali. Queria saber, foi técnica, o que você pensou naquele momento, como que partiu a decisão e se existe uma lista de batedores oficiais, se você é o batedor oficial hoje? Normalmente quem bate é o Bajo, né? Só que como ele não estava no jogo, então ficou ali entre eu e o Jean. Na hora ali, foi bem espontâneo, achei que no momento do jogo era um momento decisivo, meio que chamei a responsabilidade ali e eu sempre treino daquele jeito e sempre bato daquele jeito também. A gente treina bastante aqui com os goleiros e eles nunca pegam. Falei, ah, então é esse pênalti mesmo. Aí deu certo. Vamos embora. A minha pergunta, Vitor, boa tarde para você, era um pouco sobre isso. Se você treina realmente dessa maneira, o aproveitamento nos treinos, e se você viu isso de algum jogador, assim, alguma inspiração, você viu alguém fazendo mais ou menos assim, que eu particularmente não me lembro de alguém ter feito dessa maneira, que pegou todo mundo de surpresa. Foi inspirado em alguém e como é que é no treino, esse jeito que você cobra? Não, eu sempre... A gente, às vezes, está no quarto ali e fica pensando em alguma coisa para fazer, né? Pênalti, como é que eu vou surpreender o goleiro ali? Porque todo mundo dá os passos para trás, então o goleiro relaxa ali enquanto você está indo para trás e nunca espera que você já vai bater. Então eu falei, deixa eu ver se dá certo. Aí treinei, o Michel tomou um monte de gol, o João também. O Michel até no banco falou, Fabão, se ele perder esse pênalti, eu vou matar ele. Mas deu certo. E continua aí, a gente tem um jogo importante amanhã. E temos que fazer um grande resultado também, que é contra uma grande equipe. E a gente está preparado. Muita gente qualificou como um golaço, pela maneira como foi. Para você é golaço também? Para mim é gol, tem que fazer gol. O atacante tem que fazer gol do jeito que é, não importa. O gol do Alexandre valeu um gol só também. E não foi nada demais. Mas a gente fica brincando. O importante é a gente conseguir a vitória. A gente sabe que está num momento delicado. Uma vitória igual agora que teve com o jogo do Guarani foi muito importante para a continuidade do campeonato. Até falando sobre essa continuidade, encerra a rodada dupla aqui dentro de casa. O que já foi falado sobre o operário? Se ele já falou também de formação tática? Se vai manter esses três zagueiros? Enfim, o que vocês estão treinando nessa preparação? A gente não teve nem tempo de treinar direito, né? Porque dois, três dias já vai ter agora o jogo. A gente vai aproveitar para treinar hoje. Ele vai passar as informações. Óbvio que a gente sabe, porque a gente acompanha todos os times de Série B, Série A. A gente sempre assiste, conhece os times, conhece os jogadores também. Mas em relação à tática, a gente também não sabe. O professor tem essa qualidade, ele consegue mudar e as peças ali consegue entender durante o jogo. E vamos saber hoje o que vai acontecer. Mas o importante é que no sábado a gente vai estar preparado e buscando a vitória todo tempo. O Vitor, especificamente sobre você, nove jogos, quatro participações em gols, com dois gols e duas assistências. Está bom ou pode ter mais do Vitor Andrade no Botafogo? Eu nunca me preocupo, sinceramente. O jogador fala isso, mas é balela. Tem assessoria de imprensa que manda falar. Eu realmente não estou nem aí para esse negócio. Se eu vou fazer gol, se eu vou participar de gol, scout, etc. Eu quero estar em um time vitorioso, eu quero estar buscando a vitória sempre para o meu time. Independente se eu faço gol, se eu participo, se eu estou no banco ou não. Eu quero sempre o melhor para o clube. E acho que cheguei aqui, estou feliz, estou motivado também. Me receberam super bem. Espero continuar contribuindo dentro de campo. Dentro de campo, qual foi a visão de quando a bola do... Não dá para falar lá ele, né? Então, quando entra o gol do Alexandre Jesus e você vê ali dentro de campo, porque a gente tem a reação da torcida para o atleta que viu, acabando o jogo, uma virada mágica, que sai da zona do rebaixamento. Até para falar um pouquinho sobre o clima de vocês. Imagina de alívio também de sair, subir duas posições. O lance da falta, o Negeba sofreu a falta, se eu não me engano, foi. E eu ia bater a falta. E o nosso treinador falou, Vitor, não, 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 bate uma bola fechada. O que você acha? Eu falei, não, tudo bem. Então, foi uma coisa ali bem espontânea também. Eu acho que o professor teve esse feedback melhor do que a gente estava ali dentro de campo. E optou pelo Jean. E a gente também teve a ajuda do goleiro do Guarani. E o Alexandre foi feliz em completar a jogada. É isso. O futebol acontece tudo. 90 minutos mais os acréscimos. Tem que acreditar até o fim. Vitor, depois de um jogo como esse, vocês começam a perceber que talvez a sorte também, se você acredita nisso, começa a virar também a favor do Botafogo. E o time tem uma particularidade. Na Série B, ele só conseguiu uma vez ter uma sequência, pelo menos, de duas vitórias seguidas. Foi quando o time teve quatro vitórias, lá em junho. Depois não conseguiu mais. É importante começar a ter uma nova sequência agora nessa reta final para ficar mais tranquilo? Eu não acredito em sorte e em azar. Para mim, tudo são possibilidades. Ali tudo poderia acontecer. O Jean poderia cruzar, o goleiro poderia sair na bola e tirar. Alguém poderia cabecear, o goleiro poderia falhar, como a gente também às vezes falha ali na frente do gol. E em relação a isso de dar sequência nas vitórias, Agora, a gente é bem consciente que o nosso momento é livrar do rebaixamento e a gente sabe que esse é o nosso principal objetivo. Da forma que vai ser, a gente não sabe, é um trabalho novo. O Márcio é um cara fenomenal, tem um trabalho muito bom, mas só que é impossível você colocar o trabalho que você quer em quatro semanas, cinco semanas. Então, ele está ali conversando com a rapaziada que está aqui há mais tempo, que entende melhor o clube e o grupo, e está conseguindo passar as coisas que ele quer, ali os pilares, para que a gente possa construir essas vitórias durante os jogos. Vitor, e sobre o Operário, é um jogo diferente, porque vocês acabaram de jogar contra o Guarani, um confronto direto, o Operário tem um jogo a menos, ele ainda sonha com a possibilidade do acesso. Que tipo de jogo vocês esperam enfrentar e até que afeta o comportamento do time, se ele vai conseguir ter mais espaço para jogar do que foi contra o Guarani, por exemplo? Sem dúvida que o jogo contra o Guarani é sempre um jogo mais difícil, um jogo mais pegado, até pela situação do nosso adversário, que era o último colocado e ainda sonhava, eu acho, ou sonha com se livrar do rebaixamento, porque eles acham que tem oito jogos, precisa ganhar seis ou sete jogos. No futebol não é nada impossível, é muito difícil, mas eles ainda têm chance. Então, querendo ou não, é sempre um jogo mais truncado pela situação do nosso adversário. Óbvio que o Operário também tem uma motivação muito grande, que é o acesso, que eles ainda têm essa chance. A gente também está lutando pelos nossos objetivos e vai ser um grande jogo também. Só para fechar da minha parte, se tiver mais um pênalti, você já perdeu o efeito surpresa. Já estou treinando os três aí também de novo, fica tranquilo, está tudo certo. Vai ter novidade. Valeu!